Então sejam todos bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenxanx e Awakening. Então hoje até com uma trilha sonora diferente, porque vamos falar do novo evento que foi anunciado ontem lá no Face e que já está em vigor desde quarta-feira, mas ninguém entendia nada, mas agora eu vou tentar explicar para vocês o que eu entendi para que todos nós conseguimos receber recompensas que aparentemente, que eu não tenho certeza, podem ser interessantes. Beleza? É, porque está um pouquinho confuso e bora lá. Então o evento, eles anunciaram ontem, né? O Festival Manual da Juventude Yuzu 616 está quase a chegar. O Festival da Juventude foi iniciado pela Yuzu para celebrar o espírito cativante dos jovens de todo o mundo no dia 16 de junho de cada ano, juntando-nos para reconhecer aqueles que se atrevem a sonhar realizar. E independente de tua idade, deixe que esteja esforço para as tuas aspirações com coragem, paixão, integridade. O teu espírito jovem continuará e inspirará outros. Para celebrar o Festival da Juventude deste ano e para agradecer ao vosso amor e apoio, preparamos presentes de celebração. Presente, vocês estão ligados, né? É prêmio e a gente gosta, né? Conclua as tarefas de ajuda para reivindicar seus dons. Clique aqui para mais detalhes. Clicando aqui, link do... Não vou deixar o link para não desligar o vídeo aí nos comentários, mas é só ir na página do Face, beleza? Que você vai aqui, ó, abrir esse site. Tem como você mudar a linguagem, tá? Você clicando aqui no final, Guardião da Herança, vai pedir para você logar também. Você loga com o seu login GT, tá certo? Então, o mesmo login seu do Sankt Cell Week, você vai logar aqui. Beleza, aqui você já está dentro do evento, ok? E o que você vai fazer? Você vai compartilhar. Você vai usar aqui, ó, copiar. Você pode copiar no Twitter, Face e distribuir aí nos grupos da Legião, do Zap e onde você quiser. É Facebook e esses lugares, não sei se vai vingar não, tá? Lá tem mais troll do que a galera que quer ajudar. Aqui também, você vai ter esse Guardião da Herança, que mostra algumas curiosidades sobre a China. Se não me engano, arqueologia, arqueologia, jovem, hoje, ah, será que é isso aqui? É, tem um chat, né, só para... É, perguntas e respostas sobre a China, cultura chinesa, né, para quem gosta aí também. Para dar uma brincadeira, ok? E aqui, eles estão falando que ele vai dar uma recompensa para a gente, conforme o número de inscrições, de galera participando do evento, em dois dias já batemos aí mais de um milhão, tá? A meta deles aqui é cinco milhões. Eles vão dar aqui pacote de presente correspondente, a meta atingida, tá? Até 60 dólares, mas fala no compartilhamento de convite, que é 150 dólares. Eu não, ficou confuso. Então é isso. E aqui a gente vai falar sobre as regras do evento, ó. Ó, então primeiro, você vai compartilhar, tem código do convite. Aqui, você vai pegar um convite de um amigo, tá certo? Onde que você vai pegar o convite do amigo? Aqui, ó, esse aqui é o meu código, acredito eu. Então, se vocês quiserem, podem deixar aí nos comentários também, os seus códigos e tal. Ajude aí alguém também, bem rapidinho. Essa, se você quiser agilizar aí, beleza? Então, aqui eu tenho que ajudar três amigos, ou melhor dizendo, três amigos tem que pegar meu código, tá certo? Vou deixar aí também o meu código no comentário fixado, caso vocês queiram ajudar. E vocês podem comentar aí embaixo também, sobre os seus códigos e tal, para a galera ajudar também, ok? Se alguém quiser me ajudar, só dá o ok, assim, ó, ajudei um, ajudei dois, ajudei três. Que aí depois, você não adianta mais me ajudar, vai dar bloco aqui, porque só tem o limite de três, tá certo? Aí vocês podem ajudar outros aí, ok? No caso, aqui você vai convidar amigo, vai ter a mesma opção aqui também, de copiar o link. Eu recomendo, se aparecer o link inteiro, você cola o seu código, para a galera digitar, porque aqui em cima, onde você vai colocar o código do amigo, ó, código de convite, Aqui, não, porque eu já usei, mas aqui, no código de convite, você vai colocar o código do amigo. Você vai dar o ctrl-c, ctrl-v, ó, ctrl-c no código do amigo, ctrl-v aqui, e aí, você já vai ter concluído, pelo menos para mim aqui, ficou concluído, e não estou conseguindo enviar convite para mais uma pessoa. Talvez, amanhã eu possa conseguir enviar o convite para mais uma pessoa, já que esse evento dura até o dia 16 ou 15, né? Que tem aquele lance da GT de encerrar na madrugada, então a gente conta um dia a menos, ok? Então, vamos ver aqui as regras dos eventos. O evento dura de 6 de junho a 16, talvez, porque eles já lançaram em outros jogos da GT, né? A GT tem uns 10 jogos aí, pelo menos. Conteúdo do evento, todos os nomes de títulos da Yuzu, transformarão em fogo estelar e formarão uma equipe jovem com a tarefa de aumentar as chamas. Aqui, não interessa para a gente. Aqui eles falam de jogos participantes, o que interessa para nós é que o Sangseya, ele está participando deste evento, tá? Descrição e distribuição de recompensas como recompensas do evento serão entregues por mensagens até dias úteis depois de cada estágio ser atingido. Aqui eles estão falando que a gente vai receber por e-mail, tá? As recompensas vêm por e-mail. Nossa, eu estou com 50, velho. Que inferno, como assim? Enfim, vai vir por e-mail aqui. Para os jogadores selecionados entre 6 e 16 de junho de 2022, como recompensas distribuídas uniformemente o final do evento. Os pacotes de apresentação estarão sujeitos ao anúncio e ao conteúdo para distribuição dentro do... Sumiu aqui o resto, né? Os direitos de referência finais ao evento pertence à Yuzu, porque esse não é um evento da GT, é um evento da Yuzu, né? Então, qualquer problema, eles falam que... Aí usar bug, essas coisas, aí eles vão falar, o problema não é meu, é daí Yuzu, né? E, enfim, tirando o corpo fora. Isso aqui é apenas uma parte das regrinhas do evento, aqui também a gente tem mais coisas do evento, deixa eu ver. Aqui, ó, os jogadores podem enviar o código de convite para amigos. Esses amigos podem colar o código na página principal, que é o que eu falei para vocês de pegar o código do amigo e colocar aqui o ctrl-c e ctrl-v. Os jogadores que conseguirem convidar 3 amigos obterão um pacote de presente no valor de 50 doletas. Que é 250 reais, né? Os jogadores podem trocar o pacote de presente de qualquer jogo no evento. Então, é muito importante que caso você jogue outros jogos, ter a conta de outros jogos da GT, fique ligado que você tem que estar alugado com o da Sensei, né? Eu, por exemplo, tenho o Metal Revolution, né? Que é o jogo de luta da GT. Então, não posso resgatar ou um em outro, tá? Os pacotes de apresentação estarão sujeitos a anúncio, o conteúdo para distribuição dentro do, que não tem o restante aqui. Cada jogador só pode participar do evento uma vez. Isso aqui já é óbvio, né? Jogos participantes aqui. Aqui, eles não falam do Pankseya Awakening, tá vendo? Aqui é mó zica. Então, o que acontece? Parece que tem dois eventos. Esse evento aqui, não sei se ele vai ser do Metal Revolution, tá certo? E ó, do Metal Revolution. Do Sandseya, mas esse daqui deve ser do Sandseya. Quer dizer, isso aqui talvez é uma recompensa extra. Eu não... Viu por que que tá confuso? Porque ali não mostra que é Sandseya. Mas aqui tá falando, né? Que vai ser do Sandseya, gente. Vai receber algumas recompensas. Não sei se vai ser quando vai atingir esses 59 doletas. Ou vai ser igual o link, que é aqui ó. Deixa eu pegar o link aqui, copiar. Abriu, copiado com sucesso. Você vai abrir um link assim ó. Tá vendo? Aparece esse link aqui ó. Falando lá ó. Tô participando do Festival da Juventude. Vem me ajudar a ganhar o pacote de presente de valor de 150 doletas. No link fala 150 doletas. Isso aí é o que deixa mais confuso. Talvez esses 60 doletas aqui é somente para esse e outros jogos que talvez a gente não vai conseguir receber. E o que que dá pra fazer com os 160 doletas, né? Eu pensei em três formas que eles poderiam colocar no game. Pode ser com pacote em game. O que que seria pacote em game? Seria os pacotes aqui do mercado mesmo. Que a gente teria aí 150 doletas. Só que aqui tá em reais, né? Seria tipo assim. Ah, esse pacotão aqui ó. De 100 geminhas. 100 gemas. Eu acho que tá muito fácil pra ganhar 100 gemas pra falar a verdade. Outra coisa que eu pensei seria aqui no aplicativo da GT. Algum pacote de 100 gemas também. Deixa eu pegar aqui minha geminha grax. Vocês tão pegando geminha grax, galera? Aqui ó. Geminha grax. Então um pacotinho aqui de 100 doletas. Cadê os pacotes de P2W? Cara, dá pra comprar 500 milhões de pacotes de P2W aqui, velho. Muito pacote de P2W aqui. Ou a terceira chance, né? Que essa aqui foi a segunda. É eles inventaram o pacote. Eles criaram uma nova loja. De... De ofertas de... Do evento, né? Ah, esse pacote aqui vai custar 100 doletas. Esse pacote aqui vai custar 200 doletas. Então, assim, eu acho... 500 doletas... Quer dizer, 150 dólares, né? Aqui é 150 dólares. 150 dólares, muita coisa como recompensa. Não sei como é que vai ser isso. Mas se for verdade mesmo, se tudo acontecer, né? Que eles vão dar alguma recompensa interessante pra gente. Eles anunciaram aqui. Então eles vão ter que dar alguma coisa pra gente, né? Eles anunciaram aqui. Independente do que eles vão dar. Você tá querendo saber o que que vai dar. Se vai dar boa, se vai dar ruim, se vai dar flop, se vai dar mais ou menos. Participa. É bem fácil participar. É só você compartilhar aí os links. Compartilha aí no seu... Na sua legião e tal. Pra você completar esse eventinho aqui. Beleza? Então é isso. Caso eu tenha mais alguma informação, né? Vou mandar lá no grupo da GT. Ver se eles vão me responder. Né? Dos criadores de conteúdo. Mas... Né? Lá é difícil ter alguma resposta. Talvez nem eles saibam, né? Porque... Não é a GT que tá fazendo. Aí o ZU. Aí eu vou... Porque eu já conversei com a DM, né? Da página do Cox.br. E nem ele tá sabendo também. Ou seja, já passaram a informação pra ele. Acredito que do grupo dos criadores também não deve ninguém saber também. Mas... É isso. Se eu souber... Se eu tiver alguma informação, eu passo algum vídeo de invocação meu. Das 40 diários. Eu falo no vídeo de segunda-feira. Caso saia a informação. Então é isso, galera. Pelo menos passando aqui um pouquinho sobre o evento. Como é que ele funciona. As recompensas, infelizmente, tá nebulosa aí a informação. Mas... É isso que eu consegui passar até o momento. Qualquer coisa, eu posso deixar alguma informação no comentário fixado também. Ou se alguém souber, eu fixo o comentário também. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho